Em Êxodo 32, nós vamos ver que o Senhor Deus e Moisés vão ter um grande problema. O problema é que o povo, por Moisés demorar a descer do monte, o povo se volta para a idolatria. E é algo que o Senhor Deus havia dito a eles que não fizessem. É muito interessante que nós podemos cair nessa tentação. Eu vejo muitos de nós sendo tentados nesse ponto. Muitas canções, inclusive, nos incitam a isso. Reclamando. Muitas canções com um tom de reclamação de por que Deus está demorando, por que Deus não responde, por que Deus está em silêncio. Há muitos hinos que nos levam a questionar esse aspecto do relacionamento com o Senhor Deus. E aqui nós vamos ver como isso deve ser evitado, por que isso deve ser evitado. Então eu convido você a ficar comigo até o final para conferir. Lembrando que você é novo aqui, está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda. Inscreva-se clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, porque o seu like ajuda demais na divulgação. E se torne um membro. Como membro você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Em Êxodo 32, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Normalmente, pelo menos eu, no primeiro contato que eu tive com esse texto, a percepção que eu tinha é que Israel tinha saído da adoração a Deus Jeová, o Senhor que os havia tirado do Egito. E estava agora se voltando a outros ídolos. Mas, meus irmãos, é uma percepção errada desse texto. O que Israel queria não eram outros deuses. Eles queriam apenas uma imagem que representasse o Deus Jeová e que essa representação de Deus os conduzisse até a terra de Canaã. Sobre isso, veja o que diz esse comentário. O povo ficou com medo por causa da demora de Moisés. Ele estava na montanha havia 40 dias. Então eles foram até Arão, seu líder temporário. Supondo que Moisés não voltaria para guiá-los e confortá-los, eles pediram um substituto. Um substituto que iria diante deles. Ao sugerir isso a Arão, eles não estavam pedindo deuses para substituir Yavé, mas por um objetivo visível e intangível de seguir. Entende? Eles não queriam, com aquele bezerro de ouro, não era no coração dos israelitas, um substituto para Deus Jeová. Era a representação do Deus Jeová. Por isso que Arão, de certa forma, consentiu. De toda forma, o que nós vemos aqui é uma pressa para desobedecer. É uma pressa para abandonar os mandamentos. 40 dias, eles não conseguiram suportar. Estavam agoniados. Estavam dizendo, Deus nos abandonou. Então tentaram agir com suas próprias forças. Quantas vezes eu e você não somos tentados a fazer o mesmo? Ter um plano B. Um plano B que muitas vezes nos distancia do Senhor, nos leva para longe dele, ao invés de nos aproximar. Versículo 7 Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor Deus diz a Moisés, Moisés não está sabendo de nada. Mas o Senhor Deus que é onisciente, onipresente, está vendo o que está acontecendo lá embaixo. E diz a Moisés, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram. Às vezes eu fico vendo jovens que cresceram na igreja e vão à escola, ao ensino médio, à universidade. Tipo, com alguns dias lá, rapidamente se desviam. E o argumento deles é que a fé, o cristianismo, o evangelho, deixou de fazer sentido. Agora eu lhe pergunto, você passa 10, 12, 18 anos na igreja. E aí, em alguns meses na universidade, você já perdeu a fé, o cristianismo já parou de fazer sentido. Para mim, o que não faz sentido é esse tipo de desvio. Na verdade, esse tipo de desvio me revela uma coisa. Um cristão superficial. Um cristão cujas raízes são como, na parábola do semeador, é como aquele cristão que caiu, a semente que caiu entre os espinhos. Que, por serem sufocadas pelos prazeres desse mundo e os desejos deste mundo, acabaram morrendo. Ou sobre aquelas sementes que caíram sobre as rochas, que por não terem raízes, não conseguiram desenvolver. É o único argumento. Porque não faz sentido que um cristão autêntico, que já passou 10 ou 20 anos na igreja, aprendendo sobre Jesus e tendo relacionamento com ele, abandone a fé com alguns meses, diante de argumentos dos ímpios. Foi exatamente isso que Israel fez. Rápidos para desobedecer. Muito depressa se desviaram. E você precisamos estar atentos a isso. Aqui nós vemos Moisés intercedendo pelo povo. Moisés aqui como uma representação do Senhor Jesus em sua intercessão por nós. Nós somos rápidos para desobedecer. Nós temos um coração distante na maioria das vezes. Nós amamos o pecado na maioria das vezes. E precisamos da intercessão do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não nos cela com o seu amor e com a sua graça, nós nunca, nunca, jamais seríamos salvos. Por isso que a salvação é pela graça. Nós não a mereceríamos jamais. E aqui nós vemos Moisés, diante do Senhor, suplicando o favor dele. Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira? Contra o teu povo. O povo que tirasse do Egito. Muitas vezes eu e você somos tentados a achar que Deus quer nos abandonar, abrir mão de nós no nosso primeiro erro, no nosso primeiro tropeço. Ou em cada tropeço que nós cometemos, o Senhor quer abrir mão de nós. Não, não, isso não acontece. O Senhor é benigno, é amoroso, é paciente, é compassivo. E em nossos dias ainda há a intercessão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está intercedendo por você. Há uma pessoa torcendo por você. Eu vou usar essa linguagem. Se ninguém aqui na terra torce por você, se ninguém aqui na terra lhe apoia, saiba que o Senhor Jesus está intercedendo. É Jesus aqui. A pessoa que faz isso. Não, tenha calma, Senhor. Tenha calma com Ele, meu Pai. Meu Pai, suporte, perdoe. É assim que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus está intercedendo. Versículo 14. E sucedeu, eu acho esse versículo sensacional. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Primeiro, é muito importante entendermos aqui essa palavra arrependeu-se. Deus não é inflexível. Ele não responde às necessidades, atitudes e ações dos indivíduos. Para nós, a palavra arrependimento tem uma conotação de como se Deus tivesse mudado de ideia. Mas o termo hebraico original é um pouco mais diferente nesse sentido. Não existe, na verdade, uma palavra exata. É como se o povo mudou de atitude, então Deus mudou sua atitude. Na verdade, não é que o Senhor mudou sua atitude. É que a atitude do Senhor foi o resultado da atitude do povo. E aqui você vai dizer, mas a atitude do povo não mudou. A atitude do povo continuou a mesma. Então, por que o Senhor mudou sua atitude? Por causa da intercessão de Moisés. A intercessão de Moisés fez com que o Senhor mudasse sua atitude em relação ao povo. A atitude primária do Senhor em relação à desobediência do povo era o quê? Juízo. Mas a intercessão de Moisés fez com que a atitude do Senhor mudasse. É exatamente o que acontece em relação a mim e a você. Longe de Cristo, nós estamos condenados. Somos inimigos de Deus. Somos indiferentes à aliança e à palavra. À medida que nós nos arrependemos e recebemos o Espírito Santo como selo, então o Senhor Deus nos torna seus filhos, suas filhas. Aí nós passamos a fazer parte da família de Deus. À medida que a nossa atitude muda, a atitude do Senhor Deus muda para conosco. E agora de estrangeiros, nós passamos a ser chamados de filhos. Amém? Amém. 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 Amém.